Pesando na lua, a gravidade zero Tipo um astronauta de bermuda e de chinela Até sentei pra mandar um pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê Já tô com 28 ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer pose Do assusto de carro baixo e som espanta do mudou Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra a gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua e o asfalto da lua Se a terra tá em guerra aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua, aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra a gente faz amor na nave Meu mundo sempre foi lunático Sou problemático Daqueles que aprecio, mato mais do que fantástico Segue a ser mágico, senti esse tempo bom Achei o que a NASA que me fez pra escrever o som Vou botar pra tremer as estrelas do céu O show de luz é o brilho da luz e o farol do corcel Até parece papel, quando essa lata treme Não tem lei do silêncio, nem tem visite ligando pros PM Vão ver só no telescópio, não vai ser mó decepção Olha a vibe do moleque no meio da constelação Tá fugindo do padrão Coisa de outro planeta, pegando estelar na mão Vendo de perto esses cometas A gente faz a mão na nave A gente faz a mão na nave Pisando a lua, gravidade zero Tipo um astronauta de bermuda e de chinela Até sentei com a mão da mão Pra ver se era real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fase pose Doce, tô de carro baixo E sou espanta do lutou Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz a mão na nave Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz a mão na nave Meu mundo sempre foi lunático Sou problemático Daqueles que apreciam Mato mais do que fantástico Cegar ser mágico Sentir esse tempo morro Achei o que a NASA que me fez Tua esperança Vou botar pra tremer As estrelas do céu O show de luz É o brilho da luz E o farol do corcel Até parece papel Quando essa lata treme Não tem lei do silêncio Nem teve se ligando pros PM Vão ver só no telescópio Vai ser mó decepção Olha a vibe do moleque No meio da constelação Tá fugindo do padrão Coisa de outro planeta Pegando estelar na mão Vendo de perto esses cometas A gente faz a mão na nave 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 A gente faz a mão na nave